A data é para lembrar a importância da classe para a sociedade. As meninas ainda trabalharam hoje, foram limpar a cidade, vieram cedo limpar a cidade, porque elas quiseram, nós não podemos obrigar. Elas vieram limpar a cidade e a gente está fazendo aqui um coffee break para que a gente possa comemorar esse dia tão especial e que elas merecem, com certeza absoluta. Um café da manhã especial, com lembrancinhas, foi montado um mural da equipe da limpeza pública. A Ivone Dias exerce a profissão há 21 anos. 21 anos, com muito orgulho. Dia de semana eu saio às 6h30, daí feriado, domingo, 3h15, 3h20 e estou saindo de casa. A Vanilde Ribeiro hoje exerce outra função no Departamento da Limpeza Pública, mas por nove anos atuou como gari ou margarida. Nove anos de gari e tem uma população, tem umas que reconhecem o seu trabalho, tem umas que não, sabe como é que é. Mas com muito orgulho eu estou aqui agora com o chefe administrativo, o Carlos Henrique, que me colocou ali, deu uma oportunidade para mim. E estamos aí fazendo de triplo coração para fazer de tudo para manejar as meninas que merecem mesmo. Sou guerreira. São profissionais responsáveis por manter ruas, praças, enfim, locais públicos limpos de todo o lixo gerado. Imagina como seria um dia sem o trabalho deles. Imagina, porque não dá para deixar sempre, porque mesmo a gente está fazendo todo o dia, ainda fica bastante suja, né? A gente faz de manhã à tarde e já está suja. Então imagina deixar um dia, dois sem fazer. Deixa três dias a cidade sem recolher o lixo ou sem as meninas varrer. Como é que fica a cidade? Fica muito feia, né? Fica muito feia, né?